Sucesso em todo o Brasil! Avisa ela! Essa com certeza vai curar seu coração Um abraço, um abraço! Doutor, o que é que eu tô fazendo aqui? Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Quero ouvir vocês! Doutor, me tira dessa UTI Eu só me lembro Ela disse chorando Doutor, me tira dessa UTI Acabar Quem tá apaixonado, solta o gritinho! Eu posso dar um presente pra vocês? Esse coração é de vocês! Trabalhamos em forró Mais romântico do que nunca! Vamos se apaixonar! Ei, ei, ei! Essa é pra curar seu coração! Doutor, quem diga que ela está aí Veio aqui só pra cuidar de mim Não adianta Quero ouvir! Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio Que o remédio é a minha par Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Se quer me curar Arruma um jeito Arruma um jeito, manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Mas eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Avisa ela Eu só me lembro Eu só me lembro Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Tô doente por ela e só ela pode me ajudar Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é a minha par Pra não ter medo de entregar seu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Daqui a pouco o coração pode parar outra vez Eu não sei se consigo aguentar Fica baixinho minha banda, fica baixinho vai Agora vamos fazer o seguinte Minha banda vai ficar bem baixinho Quem tá feliz? Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quero ver você soltar a voz Se quer me curar Galera da minha arquibancada Quero abraço pra vocês Agora solta a voz e vem Se quer me curar Falar pra ela que o remédio é a minha par Seja meu bebê Fica baixinho meu coração por inteiro Eu não vou nunca lhe machucar Se quer me curar Arruma um jeito, manda ela se apressar Fica baixinho minha banda, fica baixinho meu coração por inteiro Tá lindo, tá lindo Agora faz o seguinte Leva essa mãozinha assim ó Mas irmão, quero ver Você soltar a voz e vem cantar E vem Agora solta a voz e vem cantar Solta a voz então Como é que é? Diz Se quer me curar Diz Se quer me curar Eu não sei se consigo aguentar Avisa ela Cadê o grito?